Olá, me chamo Sabrina Mendonça Rufo, sou doutora em Física formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou natural de Manaus, Amazonas, onde também me graduei pela Universidade Federal do Amazonas, já trabalhei como postdoc no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas do Rio de Janeiro, e atualmente me encontro em Lisboa, Portugal, também na posição de postdoc, contratada pela instituição BG Computational Science Research Center, em parceria com os professores do Departamento de Física, aqui do CIFEMA, Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Eu desenvolvo pesquisa na área de física da matéria condensada, que visa estudar o comportamento coletivo da matéria, e onde um dos seus principais objetivos é estudar e caracterizar transições de fase. No nosso dia a dia, a maioria das transições de fase são guiadas pela variação de temperatura, onde é comum, por exemplo, você ver a água transitando entre as fases sólido, líquido e gasoso, onde é importante, por exemplo, numa metalúrgica, você conhecer a temperatura precisa de fusão de uma liga metálica, onde é possível observar um material magnético sendo submetido a altas temperaturas e perdendo essa propriedade, transitando, portanto, de uma fase magnética para uma fase não magnética, entre outros. Esses são exemplos do que nós chamamos de transições de fases clássicas, pois são mediados por variações de temperatura ou flutuações térmicas. Existe uma outra classe de transições de fase, que são chamadas de quânticas, que acontecem em um regime de temperatura nula ou em temperaturas muito baixas. E são muito importantes, pois muitos dos fenômenos físicos de interesse acontecem justamente nesse regime de temperatura, como, por exemplo, o supercondutor, que em baixas temperaturas apresenta resistência nula e a propriedade de ou expulsar ou quantizar fluxos de campo magnético. Em especial, eu trabalhei com transições de fase em sistemas magnéticos, que eram mediadas pela competição das interações internas dos materiais, onde as fases de interesse eram ferro magnético, anti-ferro magnético, super-anti-ferro magnético, ferri magnético, líquido de spin também, entre outras. Só para traçar um paralelo e mostrar que com as transições de fases mais comuns, nas transições clássicas, só do líquido gasoso, e mostrar que nas transições de fases quânticas nós podemos ter cenários bem mais complexos. Naturalmente, você se torna um ponto de contato também para outros pesquisadores no Brasil. Não diria um exemplo, mas uma fonte de informação de como fazer essa fonte, do que as pessoas fora do Brasil estão estudando, estão trabalhando, qual é o assunto do momento. Também trabalhei com transições da caracterização de transições de fases de sistemas topológicos, que são materiais que, por exemplo, o isolante topológico, que apresenta um interior isolante e uma superfície metálica. Aqui, as transições acontecem de uma fase não trivial topológica, que é onde esse material apresenta estados de superfície protegidos por uma ou mais simetrias, para uma fase trivial, onde esses estados de superfície desaparecem. E esses estados de superfície são ditos robustos, pois eles são capazes de sobreviver mesmo em presença de desordem ou pequenas perturbações, contando que elas não quebrem a simetria que protege esses estados de superfície. Do ponto de vista de aplicação tecnológica, ela é muito interessante, pois esses estados de superfície podem ser usados na construção de qubits lá em computação quântica. E todos esses estudos que eu fiz até então foram feitos num regime de equilíbrio, onde eu considerava uma amostra isolada. Desde o tempo do doutorado, a maneira como eles trabalham na Universidade Federal de Minas Gerais, e depois no meu primeiro pós-doc no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, eles te permitem ter um certo grau de independência que é bem interessante. Então, você tem lá o seu tema de pesquisa, tem o seu coordenador, mas ele te dá um grau de liberdade de ficar em torno daquele conteúdo, que te dá essa independência que, uma vez que você saia de lá, você sai com as ferramentas e sai com o potencial de, mesmo que apareça algo novo, você é capaz de enfrentar. Aqui em Lisboa, eu estou sendo introduzida a pesquisa fora do equilíbrio, aonde eu considero, além da amostra, a interação dela com o exterior ou com o reservatório. A interação aqui com essa colaboração de China e Portugal, com os pesquisadores daqui, já de cara me trouxe esse upgrade, de trabalhar em sistemas fora do equilíbrio. É um, assim, porque eu vinha trabalhando, é um passo até bem natural, então, dê até uma certa sorte, né? Em especial, eu estou trabalhando com uma transição de fase de material, de uma fase isolante, para uma fase que nós chamamos de Curie-to-Curie-In, onde o material pode apresentar na sua superfície correntes com uma ordem ou padrão muito específicos, que é mediada pela interação da amostra com um reservatório em diferentes vantagens, né? Que também é bem interessante, pois na construção de dispositivos eletrônicos, por exemplo, você ter o controle da fase do material, mediada por voltagem ou corrente, já traz uma vantagem na construção desse dispositivo. Uma palavra que me chamou muita atenção, que eu li num jornal aqui em Lisboa, foi aligeirar. Eu achei interessante, porque essa construção de verbo, principalmente no norte do Brasil, a gente costuma colocar um A na frente de uma palavra, isso de um adjetivo e transformar num verbo, né? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma